Fala galera que acompanha o canal 10 a 10, beleza? Hoje eu quero ensinar um tipo de saque pra vocês que é um saque do qual eu gosto muito de fazer Ele não é muito simples, talvez se você joga o ping-pong você não vai conseguir realizar de primeira mas se você tiver a oportunidade de treinar tiver muita bolinha pra conseguir treinar, assim como eu tô aqui vai ser um saque que vai ser extremamente positivo pra você Qual que é a ideia? Eu vou jogar a bola pro alto e vou jogar minha raquete aqui em cima Aí eu venho pra frente e saio pra lá Só que essa saída pra lá eu não coloco efeito pra lá Eu só coloco efeito nessa descida pra minha esquerda aqui Aqui eu coloco efeito Tipo na hora que eu saio pra lá é só pra dar uma continuidade no movimento e deixar o outro jogador em dúvida em qual efeito eu tô usando Mas essa minha saída pra cá Nessa daqui sim eu realmente bato na bola Então qual que é a ideia aqui? Eu me posiciono Eu entro E saio Pra lá fazendo a curva Tá vendo? Então o outro jogador Não sabe muito bem qual é o efeito que eu coloquei Vou com o saco E saio Faço o saco E saio pra lá Pra dar realmente essa sensação de confusão O que que eu tenho que prestar atenção? A bola sai muito rápido pro outro lado Então a principal ideia aqui É você já tá preparado pra um contra-ataque Tá vendo? Você já se prepara Pro contra-ataque Isso é muito importante E aí depois se você quiser treinar Realmente botando o efeito pra lá No saco E coloca o efeito pra lá Também dá Porque o movimento é o mesmo Então eu jogo E saio Botando Esse efeito Assim que eu termino Termino Jogando Pra direita E aí isso causa muita confusão Na pessoa que tá jogando Faço o saco E saio colocando o giro Que eu realmente preciso Tá vendo? Coloco o efeito que eu preciso E no saco Não pode ter medo de jogar a bola pro alto não Tem que sempre jogar a bola muito bem Pra cima E aí você faz o seu saco Tá vendo? E aí com esse tipo de saco Dá pra você misturar várias coisas Às vezes você pode entrar Só com efeito pra baixo Também Você pode entrar só Girando A bola Embaixo Você pode entrar fazendo um corrido Um saque rápido Pode sacar Faz um saque corrido Pra surpreender o outro jogador Então tem várias coisas Que dá pra você fazer Beleza? É só você realmente treinar seu saque Fazer um movimento Não ficar com medo E testando Arriscando Porque uma hora vai funcionar Uma hora vai dar certo Então se vocês gostaram do vídeo Aproveita pra se inscrever No canal Deixe seu like Se estiver no facebook Compartilha com seus amigos Porque é super importante Essa divulgação Principalmente Vocês treinam Tênis de mesa Com o amigo de vocês Com a galera Do clube de vocês Porque fica bem mais legal Evoluir E o treino Fica muito mais bacana Beleza? Então a gente se vê No próximo vídeo Até mais Tchau, tchau